Aplausos 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 Declaros os Tavelos Aplausos Sábio Esporta, Thiago Françao. Vocais, Mausete. Vocais, Justana Marçal. Paixo, Marcelo Cabral. Aprender a voz por mim. Participação especial, Romulo Flores. A bruxos de cordas, metais e microfone das quatro músicas apresentadas e da abertura, Marcos Paiva. Violino, Flávio Geraldini. Violino, Bernardo Barbosa. Tcherno, Gustavo Lessa. Viola, William Rodrigues. Vibrafone, Nelton S. Trombone, Jasiel Gomes. Valma, Josué dos Santos. Trombone, Paulo Malheiros. Trombone, Rubinho Antunes. Trombone, Rubinho Antunes. Produção, Agro Cultural. Tatiana, Tatiana Henrique Vicente de Bruna. Tchernografia, Flora Belotti e Juliana Mcaretti. Tchernografia, Marina Sec. Julia Saldéia, Ana Turma. Técnico de Ferraro, Gustavo Lensa. Técnico de Gaberete. Técnico de mentor, Fernando Narcidino. Técnico de monitor, Fernando Narcidino. Técnico de informação, Miló Batis. Técnico de monitor, Fernando Narcidino. Técnico de Leonardo, Fernando Narcidino. esse trabalho, vamos lá na direção artística, tivemos letras aqui também hoje de Nano Ramos, duas letras do Nano Ramos, fizemos uma letra também, uma parceria bem com Vicente Guarito também. Quero agradecer também a compara gringa, Fred e o Matier, que estão fazendo o veneno, se vocês quiserem, vamos para a Resta Lima Lima. Agradecer a gente, nomeia, a Resta Lima, o apoio da Natura Musical, assessoria de imprensa na mídia, Mercedes e Luiz. Muito obrigado a vocês. Obrigado.